Pois é, o meu primeiro mundo que eu joguei 100% survival, mas depois de tantos projetos inacabados, farms mal feitas e muita raiva, ele finalmente teve que chegar ao fim. Mas não se preocupe, pra cada final existe um recomeço, e dessa vez não foi diferente. Sejam bem-vindos ao CraftNix. Mas calma, deixa eu voltar desde o começo desse mundo. Tá, é... deixa eu pular um pouco isso aqui. Meu Deus do céu, todo começo de survival é a mesma coisa, né? Acho que aqui tá bom. Depois de mais ou menos 3 episódios coletando recursos, eu finalmente resolvi fazer alguma coisa que marcasse o mapa. Que não fosse só mais um mapa que eu iniciei e deixei de lado. E como eu já tinha feito uma farm com os episódios passados, eu resolvi decorar ela com o que tinha no estoque. Já o episódio 5 é algo um pouco mais especial. Depois de dias passando em uma casa 3x3 em uma vila no deserto, decidi finalmente construir minha primeira casa. Tá, confesso que eu gostei bastante dela. Tanto pelos detalhes que eu criei, tanto pela decoração de fora. Mas espera aí, depois de tanto tempo construindo, minha comida foi toda embora. Eu tava quase toda hora tendo que caçar mobs pra poder comer. Acho que tá na hora de mudar isso. Episódio 6, eu acordei com um objetivo na minha cabeça. É o último dia que eu passo fome. É hora de fazer uma farm de comida. E pelo que eu já tinha visto, tem muitas farms de comida no Minecraft. Mas eu resolvi fazer uma de frango. Porque além de muita comida, ela ainda gera enquanto eu tô andando pelo mapa fazendo meus próximos projetos. Tá, eu sei que tá feio. Vamos mudar isso. E aí Amém. Episódio 7. Preciso urgentemente de XP. Não aguento mais todos os dias eu mendigar XP. Em tudo que eu faço. Eu já tinha pensado em algumas farms, mas depois de um tempo percebi que também precisava de alguns drops. Que mobs agressivos dropam. Então, por que não uma mob trap? Música Bom, mob trap feita. E já no episódio 8, resolvi fazer uma caverna pra dar acesso a uma área que eu ia chamar de industrial. E pra começar essa área bem, eu resolvi fazer uma farm divinha. Não é uma farm tão útil no começo do mundo, mas eu fiz ela por um propósito. Música E algo muito grande pela frente. Você deve estar se perguntando, que algo grande é esse? Bom, eu... Música 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 No episódio 10, resolvi finalmente depois de 340 dias, ir ao The End tanto pra zerar o Minecraft, quanto pra pegar Elytra e Shulker Box. Música Primeiro tive que ir atrás de Endermen pra conseguir pegar Pérola e fazer aqueles Olhos do Fim. Música 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 E adivinha só, eu usei tanto Olho pra chegar no Portal do Fim, que pra ativar ele, faltou um Olho. Oh vida cruel. Mas enfim, consegui o último Olho e ativei o Portal. Quando eu cheguei, a primeira coisa foi lutar contra o Dragão. Música 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 Me matou duas vezes, mas no fim deu tudo certo, e eu fui em busca das elytras e shulkers. O bom é que depois de ter pego a primeira elytra, como eu já tinha vindo com alguns foguetes, ficou bem mais fácil pra procurar as outras elytras. Depois de um bom tempo, o resultado foi maravilhoso. E aí no episódio 11, eu percebi que toda hora o portal do arco do triunfo, tava spawnando o piglin zumbi, porque como ele é tão grande, tem mais chance de spawnar, então eu resolvi automatizar ele com alguns recursos de redstone. Logo depois, com meu amigo, começamos a fazer alguns caminhos de pedras pra começar a expandir a vila e não deixar as construções todas abandonadas. E depois disso, finalmente dei continuidade a vila. Dessa vez, antes de tudo, farmei algumas folhas e troncos de carvalho, porque precisaria pra fazer algumas decorações e árvores, vocês sabem também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Episódio 12 Nesse dia, eu comecei a fazer uma farm que me ajudaria muito, uma farm de villagers. Todos nós sabemos como é essencial, né? Então pra isso, eu acabei indo pegar os villagers em outra vila, já que na vila do deserto que eu tava, todos já tinham morrido, literalmente. Então eu não tinha muita escolha, né? Minha sorte é que não foi nada difícil, porque já tinha um rio que cortava por lá, entre a minha vila e a vila dos novos aldeões. Depois de pegar eles, era só fazer a farm. E o bom é que não deu nada de trabalho. Foi uma farm que foi bem fácil de fazer e que gera muito até hoje. No episódio 13, com muitos projetos pra se fazer, uma mob trap não tava mais sendo o suficiente pra pegar tanto XP, principalmente com tanto item tendo que recuperar com encantamento de remendo. Eu precisava de uma farm que me desse a quantidade absurda de XP que eu precisava. E nada melhor do que uma farm de endermen, né? Então depois de pegar todos os itens necessários, eu fui direto pro The End. Construir logo ela. Música 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 Confesso que não foi lá tão fácil. Música Mas continua sendo a melhor farm do meu mapa até hoje. É uma pena que essas pérolas do Enderman não é mais tão utilizada hoje em dia. Acaba sendo um item que eu jogo basicamente todo o estoque fora. Porém o importante é que dessa vez eu tenho XP. Música 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 Apesar de 14 dessa vez não vem só mais um projeto. Mas sim o projeto. Porém antes de fazer preciso de alguns itens. Música Música Dessa vez eu precisava de madeira do Nether. E sinceramente eu nunca tinha usado essa madeira em nenhuma construção e nem projeto. Porque é uma madeira um pouco mais diferente do que eu sou acostumado a fazer nas construções. Música Porém para esse projeto foi algo essencial. E que deu uma decoração muito melhor do que eu imaginava. Música 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 Tá, já já vocês vão entender. Música Episódio 15 Chegou o grande dia. Depois de 500 dias no Minecraft sem uma casa decente. Tá, tá certo que eu tinha uma casa, mas ela não é tão grande. Bom, é hora de construir uma casa grande para guardar meus itens. Já que meu estoque não tá lá essas coisas. Tá tudo jogado. E cara, essa não vai ser uma casa comum. Como vai ser a minha casa principal, ela vai ser uma das maiores casas que eu já fiz no Minecraft inteiro. Música 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 Além disso, também peguei algumas coisas que eu ainda não tinha no meu mapa. Depois disso, farmei também em muitas folhas. Música 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 O objetivo é bem simples, decorar a casa por fora. A CIDADE NO BRASIL Depois da decoração, deu pra perceber muito bem que esse lugar ficou incrível. Deu uma cara muito boa pra essa vila. E agora sim, eu tenho uma casa pra mim morar. Finalmente. Episódio 17 Eu percebi que eu precisava de algumas esmeraldas pra trocar com alguns villagers. Principalmente remendo. Então eu acabei tendo que planejar uma farm de trigo com os novos villagers que eu tinha. Como eu já tinha feito uma caverna lá no começo da série, preferi fazer essa farm dentro da caverna. Só que um pouco mais escondida. É óbvio né, essa farm é extremamente feia. Porém, é bem necessária. Depois de abrir um belo buraco na caverna, eu comecei a fazer a farm. Depois resolvi além de decorar um pouco, também fazer uma porta secreta com redstone. Já no episódio 18, planejei em fazer uma farm de ouro. Por conta de vários outros projetos que eu já tinha em mente. E por isso, a primeira coisa que eu fiz, foi pegar alguns ovos de tartaruga. Eu confesso que na hora eu não sabia nada de farmar esse item. Mas também não foi lá tão difícil. Depois disso, eu precisava de 40 packs de bloco de magma. Um bloco bem difícil de pegar. E por incrível que pareça, onde mais tem é no Nether. Então eu fui lá. E sem perder muito tempo, eu comecei a pegar o que eu precisava. E sem perder muito tempo, eu fui lá. Depois disso, com todos os itens em mãos, é hora de começar a fazer a farm. Episódio 19 Nesse episódio viria mais uma construção gigantesca. E essa sim, é a segunda construção mais bonita do meu mapa inteiro. Dessa vez, eu iria fazer uma central dos villagers. E pra isso, eu precisava de muitos itens. Então sem perder muito tempo, eu fui. E dessa vez, foi realmente muitos itens. Pra você ter uma noção, eu tive que pegar até pedra do The End. Uma coisa que, obviamente, fica no The End. São muitos itens variados. Mas por conta disso, que é o que deixa a construção tão bonita. Bom, resolvi fazer essa construção no centro da vila. E pra isso, eu teria que arrumar o terreno. Mas relaxa que isso eu faço durante a construção. E pra isso, eu teria que pegar até a construção. E pra isso, eu teria que parar. E pra isso, eu teria que pegar até o fim. E pra isso, eu tenho que pegar até o fim. A CIDADE NO BRASIL Já no episódio 20 foi uma participação bem especial Com o Waymine resolvi fazer uma casa na diagonal Algo bem difícil de se fazer no Minecraft Um desafio que eu nunca tinha pensado Mas por que não? A casa ficou incrivelmente bonita E bem centralizada na vila Depois disso comecei a fazer a farm de slimes Pra finalmente ter pistões infinitos no meu mapa Algo que realmente tava faltando E como é uma farm de slimes É necessário quebrar uma chunk inteira E eu também usei isso a meu favor Pra pegar bastante blocos de pedra E minérios que estavam faltando nos meus baús Episódio 21 Começamos a preparar algumas coisas Pra finalmente decorar minha casa De uma forma que ela merece E de começo eu já peguei bastante item Pra começar logo Eu tava bem ansioso esse dia Porque na minha cabeça ia ficar Algo muito bonito e funcional Até porque esse meu armazém não tá lá essas coisas né Então depois de tirar todos os baús pra fora Também tinha decidido de decorar um pouquinho Por fora da casa Nada que fosse tão grande sabe Apenas uns pequenos detalhes Tchau 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 A construção do armazém ficou incrivelmente bonita. Mas também nesse episódio, algo bem misterioso aconteceu. Alguma coisa que aparenta ser um player apareceu atrás de mim em alguns segundos se escondendo. Realmente algo muito estranho. Bom, além disso, nesse mesmo episódio fizemos uma casinha ao lado da minha. Que em alguns próximos episódios seria uma farm de alguma coisa. No episódio 22, eu precisava urgentemente arrumar algumas farms. Uma delas era a mob trap. Porque como eu já tinha várias farms de XP, eu não usava mais ela nessa função. Então eu decidi modificar ela só pra pegar alguns itens que os mobs dropam. E como eu já ia fazer isso, preferi também construir um armazém automático pra facilitar o meu trabalho na hora de pegar os itens. Depois disso, a última farm que eu queria arrumar era a farm de trigo. Querendo ou não, desde quando eu fiz ela, ela nunca funcionou bem. Bom, foi muito tempo pra arrumar ela. E no final, eu realmente achava que eu tinha arrumado. Mas depois de um tempo, eu acabei descobrindo que... Não foi bem isso que aconteceu. No episódio 23, eu resolvi mexer com as forças ocultas do 14. E chamar um convidado meio careca. Mas tudo bem, um fóssil gigante no Minecraft. Esse é o objetivo. E pra isso, eu usei a mob trap, que já tinha arrumado nos episódios passados. E fazer uns blocos que eu acho extremamente bonito. Além disso, aconteceu alguns acidentes. O vida descobriu que eu usava redstone. E acabou não dando muito certo essa história. Enfim, é hora de construir, né? Episódio 24 Pois é, coincidentemente, esse foi um episódio muito especial. Foi um episódio de meia hora. E além disso, foi a maior construção do meu mapa até hoje. A mais bonita e trabalhosa. A minha missão pra fechar com chave de ouro, era um mega coliseu. E pra começar como delay, peguei muitos itens. Muitos mesmo. Tanto como troncos de árvore, como pedras e outros milhares de itens. Tá, primeira coisa é arrumar o terreno. E sério, não foi uma tarefa fácil. Depois disso, eu estava totalmente preparado. Uma construção que levaria dias. Não só no Minecraft, mas na vida real também. É hora do maior coliseu do Minecraft. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mil dias não representa só alguém jogando um joguinho Mas sim minha vontade imensa de crescer nessa plataforma Representa cada um de vocês que me acompanharam nessa jornada E me faz evoluir a cada dia Esse mapa marcou minha vida E parece meio estranho falar isso Mas eu reconheço como a minha segunda casa, sabe? Na minha vida já existiam muitos finais Mas pra cada final Existe um recomeço E o começo pode ser duro E demorado Mas com o tempo você começa a pegar o jeito E se auto reconstruir novamente Seja no Minecraft Depois de você perder o mundo Por qualquer motivo que seja Como na vida real mesmo O importante mesmo É nunca desistir Bom Essa é a história dos meus mil dias no Minecraft E como eu criei O CraftNix Até amanhã Com a vida real Beijo 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 Renaissance